o salve salve meus amigos traders jr na área bora para mais um vídeo aqui né da nossa paridade zinha usb jpy cara é então se você é novo aí já se inscreva deixa aquele like aí cara que eu tô tentando fazer uns vídeos mais separados operação por operação dá um pouco trabalho porque eu nunca sei quando vai dar o ponto certo né e às vezes eu não não estou acompanhando aqui eu não consigo gravar mas eu tô me esforçando aqui para pegar o ponto aqui e trazer para vocês as informações aqui de acordo com o que for acontecendo ok dá um pouco de trabalho mas é que isso aí que vale as informações aqui para agregar no operacional de vocês beleza então deixa aquele like para ajudar aí choro e bola a gente tá aqui Carol antes de tudo os links indicadores que a galera pergunta aí ó tá aqui aqui abaixo do vídeo para ter um vídeo também que eu explico como utilizar esses indicadores como eu vejo né é e o link do meu treinamento cara que tá ainda aí com o desconto da black friday 40% de desconto aqui abaixo ainda então aproveitem que logo logo estarei removendo beleza então bora lá a gente tava aqui na nossa paridade Zinha aqui vai seja da PY já tava uma pegada de baixa lembra do posicionamento semanal que eu fiz aí ó cantei entrada lá é fundo topo que eu peguei aqui essas regiões beleza já tinha identificado aqui como uma venda show de bola tava só aguardando lá no M15 ó então já abriu ó segurou certinho nosso nível semanal voltou rompendo peguei a venda nessa vela aqui stop dois níveis acima olha que interessante né stop aqui ó tava de 670 pontos 675 pontos mais ou menos ali beleza e olha aí ó o o comportamento aqui não deu para mim um subciclo não deu cara quando ele tá em cima do nível semanal caragem você vendeu em cima do suporte semanal cara vende tendência de queda tava tá bacana no nossos times aí ó e tá uma pernada bacana tá vendo ó suportes foram feitos para ser rompidos né cara e resistência também por mais que ele pena um pouco ó então é isso eu assumi o risco cara entrei com um stop posicionado o stop é largo né desconfortável é mas aí ó olha aí ó o porquê ele te salva disso aqui ó correções correções ele salva entendeu o cara que entra com um lote muito pesado aqui ó não vou ser ganancioso eu vou entrar com o lote pesadão aí ele vê uma vela verde dessa aqui ó ele já pipoca já dá ansiedade nele ele vai lá e fecha no dedo aí ele vê um movimento desse meu Deus do céu cara vai ficar louco da vida fica aí né então não adianta cara não adianta entre com o lote compatível com a sua conta aí se você não tem muito capital crie sua conta micro aí que eu vim trazendo os vidinhos aí para mostrar um pouco da por dentro da conta micro então você arrisca menos capital e vai pegando sua gordurinha vai aprendendo treinando e pegando sua gordura financeira e aos poucos você vai erguendo seus lotes né naturalmente sacou depois que você pegou essa manha né cara está acostumado a ver isso vai chegar uma hora que você vai cara beleza correção correção por isso que eu tô tentando engatar aquelas outras ordens em correções aqui ó olha ele respeitou a 50 por cento desse canal de zona neutra ele respeitou certinho se você vende aqui ó stopzinho curtinho porque daqui para cima não compensa mas eu vou ficar vendido certo se ele romper aqui então esse essa era é essa era a visão né sacou então a paciência aí ó depois que você entrou a paciência aqui embaixo foi travada no zero zero 124 velas de m15 cara então a parada é essa é paciência entendeu aqui embaixo eu travei no zero agora já era deixa rolar onde ele vai agora não sei onde eu tô buscando nesse cenário que eu tô vendo aqui que tá mais próximo então para mim um nível semanal ou um fundo que eu tô numa venda eu quero buscar um fundo sacou então ó ali ó 1170 pontos aí mais ou menos ó se vim buscar esse fundo tá bacana já vai dar para mim ó um nível dois nível três nível quatro mil então ó para mim dois níveis aqui ó já daria uma saída 500 e 600 pontos ele tá vendo ó dá uma saída bacana 560 acima de 500 pontos e dois níveis né sacou lembra que eu sempre ele fala para buscar para quem tá começando uma metinha de 500 pontos na semana pronto você já fez a sua meta aqui da semana sacou por isso que h1 você acaba mordendo mais ponto né cara é um position né velho você acaba alongando um pouco mais a operação e abaixa até um pouco nível de ansiedade né você aguardando aqui por h1 beleza então como a gente já tá travado no zero zero cara não tem o que fazer aqui né agora que a gente só vai atualizando cara você quer levar por m15 ou por h1 aí você faz sua escolha entendeu vem aqui ó um beleza vão pegar um subsículo zinho aqui cara vamos ver se pegar aqui aqui vai ficar muito pequeno vou pegar mais aqui ó tá vendo aqui e aqui em cima regiões de briga tá vendo aqui ó isso aqui é um canalzinho aqui no m15 beleza vou lá meço ele pode fazer assim para ganhar uns cliques que eu venho colocar a partir da minha entrada lá vou usar essa essa o meu deus peraí tava aqui né peraí eu vou usar essa mesma linha meus brother para não poluir muito grave beleza então aqui foi o primeiro subciclo beleza cara essas linhas dá um cacete em mim né ali foi o primeiro subciclo olha isso cara como que ele segura aqui ó que lindo beleza rompeu o primeiro colocamos era zero rompeu o segundo rompeu a lá agora eu tô dentro do trade qualquer rompimento para mim é cara de referência que eu quero arrastar meu stop logo se eu tomei a decisão por levar agora por m15 tá vendo pronto puxa aqui em cima a um pouco acima da zona neutra beleza porque aqui para mim referência zona neutra tô dentro do 3 de voltar eu sempre sai com algum lucro Zinho né que eu não gosto fazer muito assim porque m15 ele tende a ter uns ruídos maiores tá vendo mas é uma opção funciona funciona assim beleza então você tem que se identificar com a maneira de fazer né eu curto fazer pelo h1 né que me mantém mais tempo no trade ele pode corrigir mais ou mais espaço para ele corrigir tô esperando ele romper aonde aqui ó como coloca o botão alerta aí galera pergunta o que botão direito aí ó negociação alerta vem aqui clica duas vezes em cima dele aumenta interações aqui coloca mil e beleza porque que acontece na hora que ele invadir a história aqui não é capitão até vir até você vir aqui e tirar como tava cinco lá ele apitar cinco vezes e parar entendeu então beleza eu tô guardando ele romper aqui agora sente três pontos 968 ele rompendo aqui opa aqui para mim é referência rompimento aqui h1 beleza aqui vai ser para mim aqui em referência e aqui zona neutro meu stop que tava lá nos era zero eu morro ele mais aqui ó pega ali 200 e poucos pontos tá para ver 200 poucos pontos ali ó tá ok é mais lento vou levando mais lento mas ele me mantém na operação mais tempo beleza então são duas opções as duas funciona você tem que se encontrar antes que ela já seja pergunta qual funciona melhor de nem você que tem que se identificar as duas funciona eu gosto de deixar pela h1 mas tem muita gente não tem paciência aí é muito demorado cara enfim é perfil né então cara que levar por m15 leva por aqui rompeu esse agora você vai guardar o próximo próximo nível rompeu de baixo referência na neutra stop tava aqui uma hora demais beleza então mais uma operação zinho aí é eu vou dar uma pausa aqui porque a gente sabe né pode demorar pode não olha só a gente nunca sabe olha quantos pontos ele fez aqui caem duas três velas 1.600 pontos então é que negócio cara jogo da paciência cara não pode deixar a balaio psicológico beleza nesse caso aqui está buscando um fundo dependendo como ele chegar aqui com velas muito fortes a longa só por operação vai alongando nível a nível 1444 pontos ali ó tá vendo tá próximo desses fundos eu como eu tenho visto bastante o preço chegar próximo desses pontos e corrigir bem eu tenho engatado as minhas saídas ali né tem dado certo vocês têm visto aí nos vídeos né mas enfim vamos dar uma atualização é uma uma pausa aqui e eu vou dar uma atualizada beleza então deixa aquele like aí para fortalecer cara aqui é meio complicada dá um pouco trabalho para esses vídeos aí mas vale a pena aí para o pessoal já pegando as mães aí do comum e fazendo no no pós-trade beleza então cara paciência hein olha só hein que aula de paciência meu amigo ó quantas vezes já vi isso acontecer várias várias e várias e várias então é isso aí cara eu já volto atualizar essa operação voltando aqui então meu brother nossa operação zinho aí ó o sdjp y cara é lento lembra que eu comentei eu estiquei aqui mais um sub ciclo para baixo aqui né lembra que a gente tava lá no nosso gerenciamento aqui ó e a gente entrou vendido aqui na já na boa da semana stop acima comportamento ó beleza agora eu vim atualizar aqui só para mostrar né o cara que tá levando pelo m15 a gente pegou o sub ciclo zinho aqui né ó tá vendo já tava medido beleza opa peraí puxei mais um nível para baixo aqui ó rompeu o primeiro rompeu a gente remove isso da operação um travado olha como que respeita né aqui ele já um rompeu o stop tava aqui trazeria aqui ó um pouco acima aqui ó da zona neutra porque agora agora eu tô dentro do trade aqui é referência esse canal e aquele acabou de romper tá vendo ó e seu comportamento referência zona neutra stop acima olha só corrigiu e voltou cair de novo ó rompeu o próximo olha como que ele respeitou cara lindo e linda tá meio fora aqui ó colocar certinho então hein o que beleza beleza é se liga olha só em respeito certinho você não faz na aí na próxima vela tom rompe que que você faz agora o cara tá levando esse trade por m15 ele tá aí com o top aqui mais ou menos né ali ó em 416 pontos ali ó beleza e olha só se liga depois que se rompeu aqui olha isso cara o cara que põe o top muito coladinho aí ó não vou morder mais ponta não sei então a deixar ele muito coladinho assim ó sempre é bom deixar um pouco mais longe né sem dizer que aqui tem um spreadzinho né enfim era pra tá aqui ou dependendo como o cara colocou aqui ó já poderia ter saído aqui né dependendo como ele pôs se ele colocou já um pouco mais acima aí no espaço ele conseguiu se manter nessa operação entendeu então mais pra mostrar aí ó o comportamento por m15 ó ele já voltou olha como que ele respeita tá aqui esses níveis né cara esses fractais eles tendem a se repetir né cara fatal né beleza agora a gente tá está aguardando o stop o cara que tá levando por m15 tá aqui não saiu ainda beleza ele tá nessa operação ainda cara que que ele tá aguardando agora aí ó ele tá aguardando o próximo nível aí você pega aí o próximo nível e bota opa peraí e bota aqui embaixo então agora na hora que eu romper aqui o seu stop que tava aqui vendo beleza você fugiu dessa ele vai continuar descendo vai romper ali embaixo aí aqui embaixo a referência referência aqui zona neutro stop um pouco mais acima aqui ó já ficaria em 651 pontos o meu stop tá aqui agora o momento que eu coloquei ali para alongar mais operação né e que eu falo que o momento que eu faço por h1 aqui ó então aqui para mim ele rompeu aqui embaixo esse canal vermelho tá vendo ó rompeu aqui referência zona neutro então meu stop tava travado lá no zero a zero agora que eu fui mexer nele você entendeu agora que eu fui colocar ele é o que eu falo que é mais atrasado assim mais demorado né para você ir movimentando o stop porém você dá mais espaço para o preço nessas coisas olha que martelo lindo cara que estrela né mas enfim é um topo chega a ser até nem está forte aqui né ele tentou fazer um topo mas vamos ver se ele continua caindo se ele vai vir buscar esse fundo aqui ó 1300 pontos pontos não sei vamos ver como ele vai chegar aqui ó beleza mas só para dar uma atualizada é que é muito lento né então eu faço por h1 porque por exemplo se o preço aqui cara ele tanta tanta corrige bate aqui nesse 50 e tanto e volta cair você entende então eu dou mais espaço então voltando aqui é basicamente cara é para dar mais espaço para o preço né para o preço corrigir que você vê olha aqui ó que a gente entrou aqui ó a gente entra aqui stop acima olha só ele dá essa corrigida e volta cair quando a tendência está forte ele corrige muito pouco olha só a tendência está forte né ó teve poucas correções mas que ele corrigiu forte você entendeu então é baseado nisso né cara para tentar me manter no treino aqui mais tempo o cara que opera para h1 a seco vai fazendo dessa forma vai vai seguindo nível aqui em vermelho né referência rompeu aqui referência na neutra aí que eu vou arrastar o stop então olha só eu tô guardando agora eu vou ver aqui embaixo a 103.663 aqui em h1 beleza mas porém se daqui onde o preço tá ele ele voltar ele voltar e me tirar ele vai me tirar aqui ó com 236 pontos ele vai me tirar tá ok agora se ele voltar e o cara tá fazendo aquele gerenciamento por m15 o cara já sai aqui ó com 433 pontos então a vantagens e desvantagens entendeu então você tem que se encontrar e dominar alguma das duas formas aí aqui ou outro time né sei lá então vem passar formas de fazer né tudo alinhado com a paciência né cara isso daí é puta cara você vai ser testada aí o tempo todo então quanto antes se acostumar com isso melhor é por isso que eu falei para começar devagar arriscando baixo conta micro que seja aí ó para para você não se machucar nesse início aí porque até se acostumar com essa paciência cara é negócio é te testa velho eu te falo isso mas enfim é isso aí eu só vim dar uma atualizada na operação aí porque é bem demorado agora vamos aguardar aqui o que vai acontecer cara depois eu volto atualizar essa operação aí vamos ver como vai ser o andar da carruagem beleza então já volto meu amigo voltando aqui então meu amigo trader nossa operação sdjpy só para encerrar o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo é vou mostrar o encerramento aqui da operação provavelmente vai dar uma outra entrada logo menos então o seguinte cara a gente tava aquele gerenciamento h1 lá né só recapitulando fundo topo projetamos boa da semana entramos aqui na boa stop acima lá ó tá vendo então se safamos dessa correção aqui ó aqui cara poderia ter encontrado um padrão aqui ó colocado outra venda tá vendo ó então é nessas regiões que a gente está tentando encontrar esses padrões beleza então cara é o seguinte aí a gente tava pelo subciclo aqui mostrei como seria pelo subciclo né porque que eu saí ali cara eu saí ali porque ele rompeu aqui h1 eu dei um zoom aqui ó lembra que eu sempre fala é rompeu qualquer movimento para nós é referência cara então como eu tô dentro do trade olha rompeu aqui essa linha não rompeu beleza como ele rompeu aqui h1 pra mim que eu faço o meu opa pegar aqui o meu stop tava aqui em cima eu coloquei um pouco acima da zona neutra aqui aí ele corrigiu ó tá vendo ó cara se não tivesse considerado esse rompimento zinho aqui ó poderia ter mantido nesta operação ainda né mas beleza a próxima entrada é aqui no 50% do canal de referência olha lá foi uma correção vamos lá em 15 dá uma olhada olha aqui tá vendo ó aqui eu procurei um padrão deu uma olhada eu ia entrar aqui mas acabei não entrando porque ó pegou um pouco menos de 50 por cento essa vela mas teria dado muito certo ó stopzinho curto e bora para o game já estaria travado no zero a zero sacou e esse trecho aqui a gente ia pegar duas vezes né a gente já pegou daqui até aqui ó a gente ia pegar esse 140 e 150 ponto aqui duas vezes interessante né mas então isso aí é só para finalizar a operação olha só como que tá segurando lá certinho lá no nosso 50% já respeitou então beleza contendo aqui daria a nossa próxima entrada né ó possivelmente ele pode tá indo buscar esse fundo aqui embaixo pode cara tem dois níveis aqui ainda tem um nível dois níveis e meio se a entrar ali entendeu vai chegar ali não sabemos temos que agir de acordo com o rompimento rompimento nos autoriza a entrada com os topzinho de um nível e meio aqui ó porque a gente já tem um canal de referência sacou buscando dois níveis um stopzinho aqui de 476 pontos buscando 700 pontos dar esses níveis pontos de fundo aqui 600 pontos bacana né então a diferença do gerenciamento por m15 h1 isso daí sacou aqui nessa operação ó eu teria saído cara um pouco mais acima se fosse pelo m15 aqui ó vou pegar aqui o marcador tá vendo que ele tá trabalhando aqui embaixo desse nível branco em m15 aqui seria a referência e o nível de cima zona neutra meu stop tá aqui ó acima da zona neutra eu ia sair aqui ó se tivesse levando pelo m15 essa operação para que entrei aqui né daria 427 pontos como eu tava levando pro h1 encontro aquele micro rompimento lá que eu vi lá em h1 eu já arrastei meu stop cara deu quantos pontos ó 546 pontos bacana porque bacana acima de 500 pontos e dois níveis para mim ó um nível dois dois níveis bacana para mim é uma saída digna né então para finalizar a operação o sdj tap y deu 500 e pouquinhos pontos 540 pontos show de bola agora costurado se ele retornar dois níveis ó romper essa região de 104.259 compra e se ele voltar aqui para baixo rompendo o nosso canal de referência que seria aqui ó 103.819 dá uma venda com stopzinho curto buscando dois níveis esse seria o comportamento beleza meus amigos então só para finalizar esse vídeo aqui mostrar o decorrer dessa operação de um pouco trabalhei para filmar que o final demora alguns dias né então a gente não paga swap entramos lá no começo ficamos alguns dias não pagamos swap você querendo sua conta aqui pela corretora fx primos o link tá aqui abaixo tem conta micro conta standard e conta cn conta micro depósito mínimo é 10 usd conta e cn é 500 usd o depósito mínimo tá ok e tá rolando aquele bônus de 100% de depósito você depositando de 500 usd a 10k você vai ganhar um bônus de 100% de depósito tá ok então qual que é a dúvida meus amigos os links estão aqui abaixo o link do meu treinamento também tá com 40% de desconto aí da black friday então aproveita que logo logo está removendo então deixa aquele like se você gostou da operação se você pegou também aí em algum ponto diferente porque cara cada um pega diferente uma visão né então se você pegou de alguma outra forma deixa o comentário deixa alguma dúvida aí que eu tô tentando responder todo mundo peço desculpas se o seu comentário foi respondido porque tá vindo bastante comentário a galera me chamando no fez no instagram lá e tá difícil de acompanhar beleza então é isso aí meus amigos hoje quinta-feira então já praticamente já se encerrei aqui né vai dar até entrada possivelmente vai dar a gente não sabe então como já próximo de quinta-feira tem a opção de ficar de fora ou não isso daí é você que decide beleza então isso aí meus amigos desejo um ótimo restinho de semana a todos aí e forte abraço